Música Falava da precarização Usava um batom vermelho Tatu de estrela no dedo Para mostrar ao querido Interessado Dos muitos que aqueixava Playboisada assustava A gata é bom budista Música Fala da precarização Usava um batom vermelho Da dor de estrela no dedo Para mostrar ao querido Interessado Dos muitos que aqueixava Playboisada assustava A gata é comunista Usava um carente na pista A gata é comunista Metida mentalista Precarização A gata é comunista A gata é comunista A gata é comunista Usava um carente na pista A gata é socialista Metida é ambientalista A gata é comunista Usava um cabreiro na pista A gata é socialista Metida é ambientalista Falava da precarização Usava um cabreiro na pista Usava um batom vermelho Da dor de estrela no dedo Para mostrar ao querido Interessado Dos muitos que aqueixava Playboisada assustava A gata é comunista Playboisada assustava Falava da urbanização Usava um batom vermelho Da dor de estrela no dedo Para mostrar ao querido Interessado Dos muitos que aqueixava Playboisada assustava A gata é comunista Usava um cabreiro na pista A gata é socialista Metida é ambientalista UBERIZAÇÃO Em vermelho Em fudido Querido Interessado A queixava Playboisada assustava A gata é comunista Usava um cabreiro na pista A gata é socialista Metida é ambientalista A gata é comunista Usava um cabreiro na pista A gata é socialista Metida é ambientalista